Eu hoje vou mostrar-vos como tricotar este fofo em algodão. Nós começamos a tricotar o fofo aqui por baixo, portanto ele é tricotado de baixo para cima, eu vou só abrir aqui os botões. Nós tricotamos primeiro duas abas, portanto esta abazinha de trás, portanto desde aqui até aqui à altura da perna, depois esta aba da frente, já com as casinhas do botão até aqui, depois vamos unir as duas peças e tricotar sem costuras, portanto em circular, até aqui à altura da cava. Na cava é novamente separado o trabalho, portanto na frente e nas costas, e tricotamos então por separado esta parte da frente e depois esta parte de trás com as alcinhas. No final, vimos aqui a apanhar as malhas à volta das abas e fazer este acabamentozinho em ponto mousse para ficar perfeito. Aqui no peitinho do fofo tem aqui um pequeno desenho decorativo, é muito fácil, é muito simples porque é feito só alternando carreiras de meia com carreiras de liga para dar este efeito de desenho em relevo. Para tricotar este fofo vamos precisar de dois novelos de algodão For Nature, da Rosários 4, que é um algodão orgânico. Vamos precisar também de marcadores, vamos precisar de uma agulha de tapeçaria para podermos rematar tudo no final. E eu optei por utilizar botões de madreperla, mas podem escolher qualquer botão ao vosso rosto. O importante é termos duas medidas. Eu tenho, para aqui e para a parte de baixo optei por usar botões de 9mm e aqui em cima botões de 11mm. Para começarmos então a tricotar a aba aqui de trás do nosso fofo, vamos começar por montar na nossa agulha, são umas agulhas de 3mm, vamos começar por montar 16 malhas. Então, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, agora vamos virar e vamos tricotar 7 carreiras sempre em liga, ou seja, com as 16 malhas tricotadas em liga, 7 carreiras. Estou aqui a terminar então a 7ª carreira de liga e agora a carreira 8 vamos fazer ainda também todas as 2 malhas em liga, mas no final vamos montar 2 malhas. Então, vou continuar aqui a fazer as 16 malhas de liga. E agora, aqui no final da carreira vamos acrescentar 2 malhas. Temos que acrescentar utilizando uma montagem simples. Então, levanto assim a minha linha e introduzo na agulha, assim, 1, 2. Agora vou virar e agora a carreira 9 eu vou tricotar meia, vou tricotar todas as malhas em meia e no final vou novamente acrescentar 2 malhas. Utilizando aqui uma montagem simples, acrescentar então 2 malhas em meia e agora novamente ponho aqui o meu fio assim para baixo e vou acrescentar, utilizando uma montagem simples, vou acrescentar 2 malhas. 2 malhas. Viro e agora vou repetir, vou tricotar 2 malhas de liga e acrescento 2 malhas. Viro, trabalho meia e acrescento 2 malhas. E vou repetir estas 2 carreiras mais 6 vezes. Terminei então aqui a minha 6ª repetição. Eu tenho neste momento 44 malhas nas agulhas. Vou virar e vou agora tricotar a minha carreira 22, que é semelhante a estas. Então, eu vou tricotar todas as malhas em liga, mas aqui no final, em vez de acrescentar 2 malhas com uma montagem simples, vou acrescentar 3. Estou então a chegar aqui ao final. Estou então a chegar aqui ao final. E então, como esta é a minha carreira 22, em vez de acrescentar 2 malhas, vou acrescentar 3. 1, 2 e 3. E agora vou virar e a minha carreira 23 é tricotar todas as malhas e acrescentar 3 malhas no final. E vou repetir estas 2 carreiras, a 22 e a 23, mais uma vez, até ficar com um total de 56 malhas nas minhas agulhas. Eu já tenho então aqui a minha aba de trás terminada. Tenho 56 malhas. Vou deixá-la agora aqui em espera. Eu coloquei numa agulha de meias, mas podem colocar num alfinete de segurar malhas ou numa lã de desperdício. Cortar o fio e vamos deixar então esta peça agora aqui em espera. Vou pegar novamente então na minha lã e vou montar as malhas para a aba da frente. Vou montar novamente. Vou montar novamente 16 malhas. 1, 14, 15 e 16. Agora vou virar e vou tricotar 3 carreiras em liga. Portanto, 3 carreiras com as 16 malhas tricotadas sempre em liga. Estou a chegar então aqui ao final da minha 3ª carreira de liga. Vou fazer então agora a 4ª carreira e nesta carreira corresponde fazer as nossas caças de botão. Então vou começar por fazer 2 malhas de liga. Agora corresponde fazer uma laçada. E o que acontece aqui é que eu utilizo um truque. Em vez de utilizar uma laçada convencional, como aqui no entrepernas eu quero utilizar uns botões mais pequeninos e para que então a casa de botão fique um bocadinho mais pequenina, eu uso uma laçada levantada. Ou seja, em vez de fazer eu uma laçada nova, o que eu vou fazer é levantar aqui esta linha horizontal que une as 2 malhas. Vou colocar na agulha formando assim uma laçada e agora vou tricotar em liga. Agora 2 ligas juntas, 3 malhas de liga e agora vou fazer novamente uma laçada levantada. Portanto, levanto aqui esta linha horizontal, coloco na minha agulha da esquerda e tricoto em liga. 2 ligas juntas, 4 malhas de liga e agora novamente aqui uma laçada levantada, 2 ligas juntas e 1 liga. Utilizando este truque da laçada levantada, eu fico ali na mesma com os buraquinhos da casa de botão, mas um bocadinho mais pequeninos, portanto ideais para os meus botõezinhos de 9mm a utilizar aqui no entrepernas. Agora vou tricotar 3 carreiras sempre em liga, portanto vou começar agora aqui, 5mm. Vou chegar aqui ao final da minha 4ª carreira, então em liga. Agora viro e agora na minha carreira número 9 vou tricotar todas as malhas em meia. Meia, vou virar, agora na minha carreira 10 vou tricotar todas as malhas em meia. Vou virar, minha carreira 11 vou tricotar todas as malhas em meia. Agora vou virar e agora tal como já aconteceu na aba de trás, eu vou começar a acrescentar malhas, portanto esta minha carreira 12 eu vou tricotar todas as malhas em liga e no final vou acrescentar 2 malhas. Aqui, 1 e 2. Vou virar e agora a minha carreira 13 vou tricotar todas as malhas em meia e no final vou também acrescentar 2 malhas. Vou chegar aqui mesmo mesmo ao final do trabalho e vou então acrescentar 2 malhas, 1, 2. Agora vou repetir estas últimas 2 carreiras mais 3 vezes até ficar com um total de 32 malhas nas agulhas. Agora estou aqui mesmo mesmo a terminar então a minha terceira repetição. e fiquei com 32 malhas nas agulhas e agora vou virar, vou tricotar a minha carreira 20. A carreira 20 eu vou fazer na mesma todas as malhas em liga, mas no final vou acrescentar 12, portanto em vez de acrescentar 2, como até aqui, vou tricotar então todas em liga e acrescentar 12. ao chegar aqui ao final das minhas malhas de liga, ops... ao chegar aqui ao final das minhas malhas de liga, ops... 11 e 12. Agora vou virar e vou repetir, vou tricotar todas as malhas em meia e no final vou acrescentar 12. com isto eu terminei, portanto com esta carreira eu terminei a minha aba da frente. Eu agora vou virar e agora vou tricotar a minha primeira volta de liga em que já vou fechar para unir em circular e unindo, portanto já a aba da frente com a aba de trás que tenho aqui em espera. Então vou começar por tricotar todas estas malhas da aba da frente em liga. Chegando então aqui ao final das malhas da aba da frente, eu vou colocar aqui um marcador auxiliar, e agora vou tricotar as malhas aqui em espera da aba de trás. Então, também em liga... Preciso algum cuidado porque esta primeira malha, como foram as últimas malhas montadas da aba de trás, estão um bocadinho soltas, ok? Vou puxar aqui para ficar mais ajustadinho, ok? Agora vou continuar a tricotar em liga todas as malhas da aba de trás. Estou então aqui a terminar, ok? E agora o que eu quero fazer é unir aqui assim para poder tricotar em circular. Então vou precisar de um marcador de cor diferente para assinalar o meu início de volta. E agora o que eu quero fazer é unir aqui o trabalho. Como já perceberam, as minhas agulhas são um bocadinho maiores do que o diâmetro que eu preciso para tricotar aqui o fofo. É importante assegurar-nos de que não temos o trabalho torcido em nenhum ponto. E o que eu vou fazer é puxar aqui uma laçada assim do cabo para conseguir, no fundo, encurtar aqui o diâmetro das minhas agulhas. Então é só puxar assim aqui, fica aqui o cabo a mais fica aqui. Agora já tenho o meu marcador de início de volta e começo a tricotar. Tendo a certeza que não tenho o tricô torcido em nenhum sítio. Isso é importante verificar aqui que esteja tudo direitinho nas agulhas. E começo a tricotar em liga. E agora vou tricotar sempre em liga todas as malhas, portanto andando à volta, à volta, à volta. Até ter uma altura de 10 cm a partir aqui desta união. Se não forem muito fãs de ter que andar a puxar o cabo na agulha circular, podem optar por dividir o trabalho numas agulhas de meia, portanto em 5 agulhas destas de meia de dupla ponta. E o que faremos aqui neste caso, isto dá para distribuir 28 malhas em cada agulha. A única particularidade, portanto, o único cuidado que eu tive foi que aqui no marcador de início de volta eu retirei 14 malhas antes e 14 malhas depois. E o mesmo aqui no marcador, digamos, da minha costura lateral. Isto porque no momento em que eu começar com as minhas diminuições vai-me ser muito mais fácil orientar com os marcadores aqui no meio da agulha. Portanto, agora era só continuar então a tricotar normalmente, portanto com 5 agulhas. Agora vou para esta agulha e continuo a tricotar todas as malhas de liga em circular até o meu trabalho ter então 10 cm de altura. Assim que o nosso trabalho atingir então os 10 cm de altura que aqui, claro, ainda não tem, nós vamos começar a fazer as voltas de diminuições. Então, eu estou mesmo aqui a chegar ao final de uma carreira, de uma volta, passo o meu marcador de início de volta e vou começar a minha volta de diminuições. novamente, só devem fazer isto quando a vossa peça já tiver os 10 cm de altura. Então, nesse momento, começam por tricotar uma volta de liga, depois duas malhas juntas em liga e depois vamos tricotar liga até 3 malhas antes do marcador. Eu já estou aqui a chegar então, 3 malhas antes do marcador e agora devo fazer um PPL. Isto é uma diminuição que consiste em passar, passar e fazer liga, ou seja, eu passo uma malha como meia, portanto devo introduzir a agulha neste sentido e passo a malha sem tricotar. Agora, novamente, outra malha, passo a malha como meia sem tricotar. Agora, volto a pôr na agulha da esquerda e vou tricotar as duas juntas em liga torcida, portanto, apanhando as duas juntas em liga aqui pela perninha de trás. Assim, agora faço uma malha de liga, passo o meu marcador, agora uma malha de liga, novamente duas ligas juntas e vou continuar agora em liga, novamente até 3 malhas antes do meu outro marcador, portanto, do meu marcador de início de volta. Agora, estou aqui mesmo a chegar, 3 malhas antes do meu marcador e vou fazer então o meu PPL, portanto, passar, passar, volto a colocar na agulha da esquerda e agora faço duas juntas em liga torcida e uma malha de liga. Com isto terminei a minha carreira de diminuições. Agora, tenho de tricotar 5 voltas lisas em liga e na sexta volta volto a fazer uma volta de diminuições e vou repetir isto até ter um total de 3 voltas de diminuições tricotadas. Ou seja, vou ficar com um total de 50 malhas nas minhas agulhas. Nesse ponto, eu cá vos espero na próxima semana para continuarmos aqui o nosso tutorial. Tchau. 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 Tchau.